O 12 tinha que empurrar o 14 para a boca, e agora Michael Jackson de frente já vai na tirada. Aí sim, empossando o jogador. Linda bola, sete do Michael no meio, uma facilidade. Não quer dizer que nós é bom, mas nós joga. Joga até que mais ou menos, comparado com esses caras aí eu não jogo nada. Comparado com esses caras você nem pegar no taco, lá ele. O jogador da rifa 8 foi o Berg Inácio. E o Michael matando demais. Já vai na descolada dessa bola Ais. Nem precisou, ele vai pegar a gaveta da bola da 14 aqui. Olha só a visão do Teixeira de Feita jogando um absurdo, jogando demais. Receba Maianinho de Mauá.